Sauda a todos na paz do Senhor Jesus, amém? Estou com a minha Bíblia aberta aqui, no livro de Salmos, capítulo 15. O verdadeiro cidadão dos céus e a justiça de Deus. Bom, vou ler então. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente, segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos o réplico é desprezado, mas honra-se que teme o Senhor, aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta seu dinheiro com osura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Bom, estamos aí num ano de justiça, justiça de Deus. E aqui está o Salmo que fala sobre o verdadeiro cidadão dos céus. Se nós olharmos no Salmo 9, no versículo 3, assim, Porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram, e pereceram diante da tua face. Versículo 5 Repreendeste as nações e destruísse os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Olha só. Tu assentaste no tribunal e julgando justamente. É no versículo 4, né? Deus assentou no tribunal e julgou justamente. Apagou os nomes dos ímpios para sempre e eternamente. Agora, essa palavra, o Salmos 15, quando nós lemos o Salmos 23, que fala sobre... Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Isso fala assim, ó. Quando nós estamos em oração, estamos num circo de oração, estamos buscando a presença de Deus constantemente, a justiça de Deus, ela se manifesta dentro da igreja, fora da igreja, Deus se manifesta por causa da sua palavra. A Bíblia diz claramente que Deus vela pela sua palavra. Então, quando nós estamos na palavra, estamos obedecendo a palavra, nós não temos medo de nada. Tudo que está acontecendo ao nosso terredor, ao nosso redor, Deus está pelejando. A Bíblia diz que Deus opera com os homens e com os anjos, né? No livro de Daniel, diz assim, ó. Capítulo 4, versículo 35. E todos os moradores da terra são reputados em nadas. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga que fazes. Então, não adianta. A justiça de Deus, ela vai ser manifesta? Vai. Como Deus vai operar? Não tem ideia. Não tem ideia como Deus vai operar. Eu sei dizer que a justiça de Deus, ela se manifesta claramente, né? O que nós devemos entender é a sua palavra, é obedecer os seus mandamentos. Nós devemos obedecer a palavra de Deus, os seus mandamentos, porque os mandamentos de Deus são fiéis. E eles nos dão o acesso a grandes promessas. Deus dá os mandamentos deles, os preceitos, os estatutos. Ele nos dá grandes promessas. Tem pessoas que querem a justiça deles, né? Ah, eu quero a minha justiça. Mas a justiça de Deus, ela é perfeita, ela é com misericórdia. Eu vou contar um exemplo aqui, de uma vez, que aconteceu numa casa. Meu pedestal aqui está meio estranho, né? Mas tudo bem. Tem um pedestal ali dentro de casa, mas eu não uso aquele. Olha, estou usando um outro aqui. E assim, meus irmãos, eu vou contar para vocês. Eu me lembrei, né? Me lembrei de um exemplo que aconteceu, um fato que aconteceu. Nós estávamos numa oração. Mas antes disso, eu vou contar assim, ó. Tem profecias, nesse ano, da justiça de Deus, tá? Que Deus vai fazer justiça nas igrejas, que Deus vai levantar pessoas, vai converter muitas pessoas, que Deus vai tirar máscara de pessoas, né? Bom, eu quero dizer assim, ó. Eu estava numa oração, melhor, nós fomos convidados para ir numa casa fazer uma oração. E eu levei um irmão, um irmão, né? Eu convidei um irmão para ele ir junto comigo na oração. Porque eu sabia que ele tinha interpretação de línguas estranhas. E lá nessa casa, lá era uma casa de dois pisos, Deus manifestou a sua glória. Estava eu, estava mais outras pessoas orando, né? Tinha mais o que? Três, quatro, deixa eu ver, era dois, três. Três. Mais quatro pessoas. Tinha sete pessoas orando, tá? E aí tinha uma pessoa desconcertada ali, certo? Tinha uma pessoa desconcertada e na hora da oração, aquela, Deus falou assim, ó. Tu não é dignos, de uma das pessoas. Tu não é dignos de estar aqui. Imagine só, hein? Sete pessoas e um estava ali e Deus falou assim, ó. Tu não é dignos de estar aqui. Meu Deus. O homem chorou, o homem dobrou o joelho e chorou. Porque Deus disse na boca do profeta assim, te humilha. Te humilha. Aí ele dobrou o joelho e pediu misericórdia pra Deus, né? Aí Deus na hora disse assim, eu ouvi a tua oração. Eu ouvi. Então é assim, ó. Essas pessoas que estão cometendo transgressões nas igrejas, eu digo assim, nas igrejas, né? Algumas igrejas, algumas congregações, se eles pedirem a misericórdia, se arrependerem dos seus pecados, Deus pode ter misericórdia, né? Deus, eu creio que Deus vai ter misericórdia. Mas tem pecado que é pra morte também, né? Tem coisa que é coisa muito séria, entendeu? Então, a Bíblia fala também em pecado pra morte, né? Então tem pessoas que acham que, ah, Deus não vê. Mas eu digo uma coisa pra vocês. É assim, meus irmãos. Bem claro. As igrejas que estão orando, estão em oração, estão em busca de poder, Deus revela o pecado ou não revela o pecado? Deus revela. Olha que Deus revela o pecado. E agora, como fica? Por que essa justiça? Por que Deus está falando? Claramente. Sabe por quê? Porque tem pessoas temente a Deus em algumas igrejas, né? E essas pessoas têm pedido, têm implorado pra Deus tomar providência, pra Deus abençoar as igrejas. Só que tem igrejas, meus irmãos, que não têm profecia. Tem igrejas que não têm irmãos que oram por revelação. Entendeu? Porque a revelação de Deus, ela revela o mais profundo. Ela vai lá no íntimo da pessoa, no coração da pessoa. Ela vai lá no pecado, o pecado que foi cometido há muitos tempos atrás. Mas, é, é, é coisa profunda. Por isso que tem pastor que não gosta de revelação. Tem pastor aí que não gosta de profecia. Porque ele tem, tem pessoas que têm entendimento assim, ó. Que acham que a revelação vai destruir a igreja. E outros acham que a profecia, a pessoa vai profetizar e falar uma profecia que não é de Deus. Mas, pra isso, tem o dom de cernir os espíritos. A justiça de Deus, ela se manifesta dentro de uma igreja. Dentro de uma igreja, pela misericórdia de Deus. Claramente, quando Deus está agindo no ministério, quando Deus está agindo, entra com providência, Deus opera de uma maneira tremenda. De uma maneira sábia, muito sábia. Vocês querem ver uma coisa? Havia um pastor que ele pecou numa igreja. Ele pecou. Cometeu um adultério. Quando ele cometeu um adultério, houve escândalo. E aí, houve direção do pastor, presidente, pra colocar um outro pastor naquele local. Quando o pastor colocou aquele pastor naquele local, como Deus é tão sábio, Deus já enviou outro pastor, porque sabia que aquele não ia permanecer. Mas só que enviou um outro, com doutrina, com direção de Deus. Tá entendendo? Aí houve uma limpeza na igreja. Então, é assim, ó. Deus, ele sempre tem uma maneira de fazer justiça. Havia uma igreja que tinha um pastor lá, que a igreja estava 30 dias em oração. Estava tudo orando, pedindo pra Deus multiplicar, pra Deus enviar almas, pra Deus solucionar os problemas, pra Deus curar, pra Deus libertar. Aquele pastor, o objetivo dele era que Deus crescesse a igreja. Só que ninguém sabia que tinha pessoas em pecado ali. Aí foi um dia um evangelista lá. Foi um dia um evangelista. E foi orar por umas pessoas. E foi orar e caiu pessoas endemoniadas. Quando caiu pessoas endemoniadas, ele começou a chamar um. Chamou um irmão lá pra expulsar o demônio. O irmão não pôde expulsar o demônio, estava em pecado. O diabo acusou ele em pecado. Ele não teve autoridade pra expulsar o demônio. Mas o verdadeiro cidadão do céu, ele tem graça, tem poder de Deus pra expulsar o demônio. Se ele estava em pecado, não tinha condições de expulsar o demônio. Então, o que aconteceu? Aquele irmão também já foi punido. Passou outro lá também. Não tinha condições de expulsar também. Estava em pecado também. Então, meus irmãos, Deus enviou uma pessoa com a peneira. Peneirou lá, pronto. Duas pessoas foram punidas. O que aconteceu? A igreja cresceu. Tinha pessoas em pecado. Cresceu. Eu estive num grupo que o grupo não crescia. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Um ano o grupo não crescia. E nós orando, orando, orando pra Deus abençoar. Pra Deus abençoar o grupo. E não crescia o grupo. Será que aconteceu? Um dia um irmão lá se levantou e falou pro conselheiro que estava em pecado. Já fazia um ano. Ele confessou. Ele confessou o pecado. Então, a justiça de Deus, ela é manifesta de uma maneira maravilhosa. De uma maneira tremenda. Eu sou pequenininho pra falar isso. Eu sou barro. Sou barro. Entendeu? Porque a justiça de Deus, ela se manifesta de uma maneira poderosa. A justiça de Deus, ela... Às vezes, a pessoa tá sofrendo no lugar, né? Sofrendo, sofrendo no lugar. E Deus até tira aquela pessoa dali e dá outro lugar pra ela não sofrer. Essa também é a justiça de Deus. Né? Nós estávamos num lugar, assim, terrível, morando lá, sendo oprimido, sendo... Uma esposa com doença e tudo. Foi que Deus fez justiça. Deus tirou nós de lá e botou aqui. Entendeu? Então, a justiça de Deus é maravilhosa. Né? Tem pessoas que... Que sofrem. Passam problemas, dificuldades. Porque Deus está aperfeiçoando a pessoa. É a justiça de Deus também, né? Não deixa de ser a justiça de Deus. Mas sabemos que Deus se ira todos os dias. Nosso Deus, ele fica irado. Porque o povo peca. O povo não quer buscar Deus. Não quer sentir a presença de Deus. Não quer se humilhar. Não quer se voltar pra Deus. Então, o verdadeiro cidadão dos céus, ele tem que entender uma coisa. Que a justiça de Deus, a própria palavra, dá garantia pra ele. A palavra, eu lendo a palavra de Deus, aqui, obedecendo os mandamentos, eu não preciso pedir justiça pra Deus. Pra Deus fazer justiça. A própria palavra me dá segurança. Ela me dá promessa. Quer ver? Eu vou ler aqui, ó. Eu vou ler aqui, ó. Quer ver, ó. A própria palavra me dá uma segurança tremenda. Ó. O Salmo 91, por exemplo. Ó. Porque ele te livrará do laço da passanha e da peste peniciosa. Vai me livrar. Vai me livrar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, eu, embaixo do, do, da sombra do Senhor, ó. No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, eu, embaixo do esconderijo do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, eu descanso. Eu não preciso ficar me preocupando com, com justiça, com fulano, com Beltrano, que tá se calurando, que tá se calurando, eu, que tá se levando. Eu não preciso. Eu tô embaixo da mão de Deus e eu tô na sombra, descansando. Que maravilha. Tô descansando. Tá? Eu tô descansando. Ó. E tem, tem uma série de versículos aqui nesse Salmo 91. Esse Salmo 91, ele tem anjos que providenciam, ele tem proteção divina, ele tem prosperidade, ele tem auxílio, tem um monte de promessa. Ó. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Só um pouquinho. Então, vamos lá. Salmo 91. Bom. No versículo 2, segundo a Bíblia Thompson, ó. Fortaleza, refúgio, confiança. No versículo 3 do Salmo 91, libertação prometida, apoio providencial, tudo são promessas que Deus tem. Tá? No versículo 4, proteção divina, escudo, Deus da verdade. Deus da verdade, porque tá escrito aqui, ó. No final do versículo 4, diz assim, a sua fidelidade será ter o escudo e broquel. Né? No versículo 5, intrepidez do justo, segurança. No 6, meio-dia, saúde. Que no 6 diz assim, ó, nem peste que ande na escuridão, nem a praga que destrói o meio-dia. Então, tem uma série, proteção divina, anjos servidores, que tá aí no versículo 11, pois os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Quando falam em anjos servidores, nós, eu digo sempre, eu digo nos meus vídeos, que hoje, atualmente, eu não tenho aquele período que eu gostaria de ter pra oração. Por quê? Porque quando está na oração, existe uma série de anjos. Correto? Tem o anjo Miguel, né? Luta contra os demônios. O anjo Gabriel, né? O arcanjo Miguel e o arcanjo Gabriel, o mensageiro. E tem uma série de anjos que são enviados por Deus. Quando Deus ministra um anjo, o anjo recebe uma autorização. E aí, ele determina, dentro dessa determinação que Deus dá, que ele envia, aquele anjo lê uma ordem. No céu é tudo organizado, hein? Não vai pensar que é conto de fadinha, que tudo é organizado. Aí, aquele anjo lê uma carta, como se fosse uma carta. Ele lê uma autorização que ele recebe de Deus, para outros anjos ministrar sobre o que nós precisamos. Tô, xô, adô, quê, demê, cô, demê, re, demê, estê, remê, rás. Eu sei disso, porque eu vi várias visões de Deus. De ministração, de mistério, como os anjos atuam. Correto? Já tô na outra área, já tô falando em anjos. Porque eu vi, eu vejo isso em visão, conforme a oração que Deus me dá. Então, tem pessoas que ficam preocupadas com justiça de Deus. Meu irmão, minha irmã, você tá na igreja, você é fiel a Deus na oração. Você é fiel a Deus, você ama a Deus. Você procura ter uma vida consagrada com Deus. Procura se consertar dia a dia, para ter as suas vestes limpas. Você quer ver uma coisa? Tem um anjo que ele desce para limpar nossas vestes. Glória a Deus. Tremendo, né? Tem. Tem um anjo que faz esse trabalho. Tem um anjo que expulsa demônio. Certo? Então, o que nós precisamos? É estar enquadrado no verdadeiro cidadão do céu. Isso aí. E o resto é história. Ah, mas o irmão não tem dom de línguas estranhas. Não tem, mas a hora que Deus quer dar, Deus vai dar. Tá entendendo? O irmão tem o ensino da palavra. O irmão tá recebendo a graça de Deus. O irmão tá chegando agora no canal. Vai olhar outros vídeos. O irmão tá lendo a Bíblia. Tá buscando a Deus. O irmão tá procurando a doutrina espiritual para receber a bênção de Deus. Correto? Não se preocupe com justiça. Só ora a Deus, Senhor. Tá nas tuas mãos, Jesus. O Senhor faz todas... Me peleja por mim. Me livra do mal. Nos salmos, você vai aprender muito a ler sobre a perseguição, né? Pedir pra Deus dar o livramento de perseguições. Então, é isso aí, meus irmãos, tá? Não se preocupe, não. Que a justiça de Deus, ela é manifesta segundo a sua vontade. Se Deus quer salvar uma pessoa, Deus faz justiça. Uma vez, uma senhora, ela juntava as pedras que caíam do seu telhado. Tinha um rapaz que não gostava dela e atirava pedra. Era o vizinho. E ela apresentava as pedras pra Deus. Umas quantas pedras, né? Aí houve um dia que o rapaz se converteu. Se converteu e foi lá falar com a senhora. Daí, assim, ó, aqui eu vou te mostrar uma coisa. Daí, você tá vendo essas pedras aqui? Sim, tô vendo. Essas pedras aqui, quando você não era crente, você atirava na minha casa. Quebrava o telhado e caía aqui dentro de casa. E eu juntava as pedras e eu orava por você. O rapaz chorou. O rapaz foi lá e pediu perdão pra ela. Pediu perdão, chorou. E daí, tava sempre conversando com ela. Tá entendendo? Então, Deus é Deus e Ele sabe trabalhar. Ele sabe trabalhar. Uma vez, eu passei na frente de uma igreja. Era um lugarejo. Ele era, assim, ó, uma vilinha. Entendeu? Era uma vilinha. E eram umas casinhas bem pobrezinhas. E aí, eu passei. E tinha um homem, um forte. Um senhor de idade forte. De bermuda, sem camisa, de bermuda. Disse, ó, senhor. Que bom, o que que tava acontecendo? Um culto ali, né? Eu vi que tinha pessoa caindo demoniada lá no culto, né? Daí, eu perguntei pra ele. E o senhor não foi lá, assim? E ele disse assim, não. Eu tô cuidando da igreja. Eu tô cuidando da igreja aqui. Se aparecer um vagabundo aqui, é comigo aqui. Tá entendendo? Não, ó, eu saí rindo dali. E disse, não, que maravilha. Não, eu que cuido aqui. Os crentes não fazem mal pra ninguém. E eles tão lá, orando. Tão orando lá. Deixa eles fazerem o culto deles. Eu tô cuidando aqui. Tá vendo como é que é a justiça de Deus? Se mete agora. Se mete com a pessoa que é de Deus na oração. Eu nunca falei com aqueles irmãos, certo? Mas eu me maravilhei. Isso aí foi no cristal que aconteceu lá em Porto Alegre. Numa vilinha lá no lugar bem... Olha, a gente vê cada coisa assim tremendo, né? Então, Deus, ele sabe trabalhar, meus irmãos. Certo? Deus, ele faz justiça. Deus, ele usa pessoas para proteger nós. Entendeu? Deus usa pessoas para nos dar a proteção também, né? Ele opera com o exército da terra e do céu. Então, essa é a mensagem que eu tenho pra hoje, né? E eu sei que tem pessoas que ficam, às vezes, preocupadas. Ah, como será a justiça de Deus? Como é que será que Deus trabalha? Eu tô até chorando aqui nesse vídeo, porque aquele fato que aconteceu aquela vez foi muito tremendo. Foi algo que eu nunca mais esqueci. Como é que a gente vai esquecer uma coisa dessa? E outra vez, que eu também não esqueço, né? Estava um presbítero dentro da igreja. E ele estava alinhando as cadeiras, né? E foi dada uma ordem. A igreja era muito grande. Foi dada uma ordem para as pessoas sentarem de um lugar para o outro, né? E daí tinha um homem lá que não queria sair daquele lugar. Que ele não ia sair, né? Aí tinha um rapaz lá que se indignou com a situação. Disse, olha, por que tu não vai sair daqui? É pra nós sentar lá? O presbítero mandou, o ungido de Deus mandou nós sentar lá. O que tu quer? Por que tu está incomodando que tu não quer sentar lá? Daí o homem diz assim, eu não vou sentar lá. Se não, tu vai sentar ou tu vai sair da igreja. Não, olha, tive cada coisa. Tu vai sentar lá ou tu vai sair da igreja. Não, porque não sei o quê. Olha aqui, ó. Tu está desrespeitando o ungido de Deus. Eu não sou crente, tá? E eu estou respeitando. Tu não está respeitando? Eu vou te mostrar agora como é que vai ser. Meus irmãos, eu conto isso. Porque aconteceu, certo? Mas Deus sabe como trabalhar. Não adianta. Deus determina a ordem e tem que obedecer. E o homem não queria obedecer. E o outro viu, era uma construção assim, né? Tinha ainda umas madeiras. Ele pegou um pedaço de porrete desse tamanho e disse assim, tu não vai obedecer? Então tu vai ver agora. Ou você sai da igreja ou você obedece. O homem pegou a hippie. Não, porque não sei o quê. Vap, vap. A hippie nele pegou e se mandou dali porque ele viu que não tinha jeito. Olha, foi dada uma ordem dentro da igreja, tem que obedecer. Tem que obedecer. Entendeu? Não, estou chorando aqui porque é coisa tremenda. Deus é fiel, meus irmãos. Deus é fiel. A justiça de Deus é com misericórdia, certo? Se a pessoa está em pecado, Deus revela o pecado. Tinha um homem que ele tinha sido casado. E daí tá, ele estava em outro país, né? Beleza, estava em outro país. Arrumou uma moça, casou com a moça, tudo. Aparentemente tinha enganado, né? Só que o irmão desse país foi lá para o outro país. Estava lá, né? Tinha assumido uma sede lá e tal. Daqui a pouco Deus revelou, ó. Aqui tem um homem que você está em pecado. Você está em pecado. E não adianta. Você sabe que você está em pecado. Enquanto você já era casado e você casou de novo. Meu Deus revelou, pronto. Foi a moça, a moça que era casada com ele, que tinha sido enganado. Na hora teve que voltar para o país dela, porque eu fui desmascarado, entendeu? Então a justiça de Deus, ela se manifesta. Deus manifesta. Ou Deus revela, ou Deus usa uma pessoa para tirar aquele outro da igreja que está em pecado. Deus tem os seus meios. Não adianta. Deus tem os seus meios e Ele faz maravilha. Amém? Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, dê o seu joinha. Mande o seu comentário aí. Pode mandar seu comentário, tá? Porque Deus é fiel. Deus é fiel a sua palavra. Tá bom? Deus é fiel a sua palavra. E eu tenho outros vídeos para fazer aí. Até tinha anotado já. Mas eu senti de fazer esse aqui. Que Deus falou comigo sobre a ira. Deus se ira todos os dias, meus irmãos. Só que tem a sua misericórdia. E por causa das suas misericórdias é que nós não somos consumidos. E diz, né? A palavra de Deus fala isso aí. Então, amados irmãos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Isso está escrito na Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Então, as misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. São as misericórdias de Deus. Então, aquele que se arrepende e pede misericórdia de Deus, com certeza Deus terá misericórdia. Pagará o preço, né? Mas Deus vai fazer misericórdia. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixe seu joinha. O vídeo ficou longo. Mas era isso aí que eu tinha na manhã de hoje. Que Deus abençoe. Fique na paz, seu Jesus. Amém.